Galera, no começo desse vídeo eu quero que você faça um exercício mental. Imagina que você é fanzaço de um jogo, você curte, joga demais esse game. E aí, você entra na internet e vê uma postagem, uma publicação dos desenvolvedores desse jogo falando sobre a comunidade, falando sobre as pessoas que jogam o game. Só que ele não tá falando de uma forma boa, ele tá insultando as pessoas. Ele tá dizendo que os fãs do jogo são imbecis, são idiotas, são cuzões e chamando as pessoas de aproveitadoras. Como você se sentiria sendo fã desse game e o desenvolvedor desse jogo te chamando de tudo isso e te insultando? Pois é, foi exatamente o que os desenvolvedores, alguns desenvolvedores de Apex Legends fizeram nos fóruns. Tá rolando uma verdadeira guerra no Reddit em questão de comunidade versus a respawn, que são os desenvolvedores. De Apex Legends. Por quê? Porque eles fizeram cagada de fazer um evento extremamente ridículo no jogo. Eu achei que o vídeo de ontem que eu tinha feito sobre esse evento, a atualização dele, né? Que a respawn tinha pedido desculpas. Seria o último sobre isso. Mas não, eles resolveram começar a xingar o público no Reddit, cara. Não é possível que os caras pensaram que ia ser uma boa ideia começar a xingar os fãs. Então, galera, aqui quem fala com vocês é o White. No vídeo de hoje, vou mostrar tudo o que tá acontecendo pra vocês. Mostrar as publicações, as mais importantes. E quero dar a minha opinião sobre isso. Mas antes, eu também quero te convidar a se inscrever aqui na Central. A gente tá chegando em 400 mil inscritos. A gente tá muito perto. Talvez amanhã a gente já bata. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham a Central. E você que é novo, se gostar do nosso conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho. A gente tem dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um às sete da noite. Então, eu espero você aqui nos próximos vídeos também. Então, vamos lá, galera. O que aconteceu? Rolou aquele evento, né? Que eu já expliquei pra vocês em dois vídeos. Que foi a questão de itens cosméticos lançados em lootboxes. Você tem que rodar essa lootbox pra conseguir os 24 itens. Pra depois conseguir uma herança. Que também vai ter que ser paga. Você vai ter que pagar mais dinheiro pra conseguir herança. O preço das lootboxes são absurdos. Se você fizer uma soma ali rápida, dá mais de 600 reais. E eu não preciso nem dizer que a galera ficou extremamente irritada. Eu também fiz um vídeo irritado, porque eu também gosto de Apex Legends. E eu não queria ver o jogo tomar esse rumo que a EA e a Respawn estão colocando. Só que tem aquilo, né? EA sendo EA. A gente não se surpreende tanto assim. Já espera besteiras dessa empresa há muito tempo. E o que aconteceu? A galera começou a reclamar muito do evento nos fóruns do Reddit. E isso é uma coisa normal, porque o consumidor vai reclamar de uma coisa que ele consome. Se as pessoas querem uma coisa melhor, eles vão reclamar. E a empresa, o papel da empresa é ouvir isso da melhor forma possível e converter isso em benefício pro consumidor. Caso ela queira. Então o fórum do Reddit virou uma verdadeira guerra. Desenvolvedores versus o público que joga. E a gente teve algumas declarações do Greg McCoy. Esse cara é da Respawn Entertainment. E ele fez algumas publicações muito infelizes. Ele começou falando o seguinte. Então galera, olha só. O cara já começa falando merda, né? Porque ele tá dizendo que ele tá na indústria há tempo suficiente pra lembrar quando os jogadores não eram completos babacas, né? Pois é, eu também tô tentando lembrar da época quando os desenvolvedores faziam jogos decentes sem esse tipo de microtransação. Pois é, né EA? Pois é, né Respawn? Eu sei que vocês provavelmente não tem total culpa nisso. Tem uma parte da EA também. Mas eu também tenho saudade da época que eu comprava um game e ele vinha completo. O sistema de customização dele de skins era progressivo. Você jogava e ia desbloqueando as coisas. Eles não colocavam atrás de microtransações pra comprar. Pois é, né? E eu não preciso nem falar que a galera no Reddit ficou extremamente irritadíssima. Só que teve um outro desenvolvedor, o Jay, que também foi defender o McCoy, velho. E ele falou o seguinte. Então não tem problema quando todos vocês nos chamam de mentirosos, enganadores e outros ataques pessoais quando comunicamos um pedido de desculpas e atualização ao evento. Mas somos imaturos quando alertamos as pessoas ao fazer isso. Entendi. Olha só. Esse é o grande problema da indústria de games atualmente, galera. Os desenvolvedores, né? Eles não gostam de ser chamados de mentirosos, enganadores. Quem gosta, né? Ninguém gosta, eu sei. Mas é exatamente o que acontece, velho. Eles lançam um game, falam uma coisa e mostram outra. Vamos falar aí. No menos Sky lançou dizendo que ia ter multiplayer e não tinha. Aí a galera da Respawn fala. Não vamos fazer nada abusivo no jogo. Aí lança um evento cheio de lootboxes. Ai meu Deus, mas foi a EA que mandou a gente fazer isso. Não importa, velho. Vocês fizeram. Eu já tô cansado de game lançar e os desenvolvedores falarem. Não, não vai ter lootboxes. Não, não vai ter pay to win. Aí pega lá. Fala os 76. Depois de alguns meses colocaram itens pay to win no jogo. Ah, pegaram o Black Ops 4 e colocaram lootboxes. Então, mano, o público tá cansado, velho. O público, ele vai estourar uma hora. E os desenvolvedores de um game ou uma empresa, ela tem que ouvir as críticas e não levar pro pessoal. Se você ficar levando pro pessoal e ficar respondendo, o público vai fazer exatamente o que tá acontecendo agora com Apex Legends. Vai ficar extremamente revoltado e vai virar uma guerra nos fóruns. E provavelmente nos próximos jogos da Respawn, da EA, vai continuar o hate. Porque eles vão lembrar desse incidente com os desenvolvedores. Vão falar, pô, vocês foram babacos com a gente. Vocês deviam ter ouvido as críticas porque o consumidor sempre tem razão. Então a galera tem direito sim de reclamar. E vocês tinham que ouvir e tentar melhorar. E não ficar respondendo com insulto ainda. Pior ainda, com insulto. Tem um post de um usuário no Reddit que já tem 15 mil curtidas. É muita gente curtindo. E ele falou o seguinte. Vocês cometeram o maior pecado capital. Vocês levaram para o pessoal. Vocês, como uma equipe de profissionais tentando ganhar dinheiro, levaram pro pessoal. E decidiram insultar a sua base de jogadores. Nos chamando de babacas e aproveitadores. Não foi esperto. E é exatamente isso. Os caras ouviram críticas sobre o evento. E falaram assim, ó, estão chamando a gente de enganadores e mentirosos. Vamos xingar todo mundo de idiota, de imbecil? De cuzão aqui no Reddit. Vai dar bom. E ele continua. Não vamos esquecer disso. Vocês nos deram um novo tom para um tipo de interação que vamos ter com vocês. É um tom frio em que não há nenhuma ilusão sobre a realidade da situação. Noções anteriores de família estão mortos. Somos meros consumidores para vocês. E isso é óbvio. Mas eu acho que a galera já tinha que perceber isso há muito tempo, né? Essas empresas estão cagando para se você está gostando do jogo ou não. Eles querem no final do mês o dinheirinho lá de microtransação, o dinheiro do jogo e já era, velho. Eles estão cagando para fazer conteúdos decentes que a comunidade quer. Geralmente, os games, atualmente principalmente, não ouvem ninguém, velho. Não ouvem. Poucas empresas ouvem o consumidor e essas são poucas que a gente merece dar o nosso dinheiro. Ele continua. Vocês decidiram trazer uma nova era de hostilidade e amargura. Bem feito. Ótima estratégia de relações públicas. Então a galera mandou muito mal do Apex Legends. Eles vão sofrer consequências, sim, por um bom tempo. Eu acredito que nos próximos eventos, se eles não mudarem drasticamente, isso aqui pode virar uma bola de neve de hate. E olha, a galera está bem estressada no Reddit. Tem um outro tópico com mais curtidas que o anterior, que fala o seguinte. Embora tenhamos o direito de ficar brabos, não podemos deixar algumas maçãs podres, respostas, permitir que a árvore inteira seja derrubada. O que estou dizendo é que podemos ser civilizados e não reduzir a pura toxicidade. A loja e seus presos precisam 100% de trabalho e acertos, mas não vamos agir como se toda a respawn fosse maligna. Eu também acho que não é toda a respawn que está errada. Eu acho que é mais a EA por trás disso. Mas isso não tira o fato dos desenvolvedores não poderem responder os fãs desse jeito. Eles não podiam levar para o pessoal. E tem outra, galera. A respawn é da EA. E a gente já espera isso da EA, que ela vai fazer besteira. E todo jogo... Lembra que eu falei para vocês que a respawn tem vergonha da EA no desenvolvimento, no lançamento, no anúncio? A EA foi anunciada, tipo, num cantinho. Eles estavam, tipo, querendo esconder a EA Games porque sabia que ia vir hate. Mas, na minha opinião, particularmente, eu nunca vou gastar nenhum centavo em Apex Legends depois dessas declarações aqui. Porque empresa que não sabe lidar com o consumidor, que fica xingando o fã... Vamos pegar um exemplo aqui, Borderlands 3. O Randy Pitchford, que é o diretor lá do Borderlands 3, ele chamou os fãs de putinhas choronas porque a gente estava reclamando que o jogo ia sair só na Epic Games Store. Porque a gente disse que a Epic Games Store não tinha as features decentes que a Steam tem, por exemplo, não dá para jogar offline, não tem conquista, não dá para comprar em reais. E aí, ele falou o quê? Ah, vocês estão reclamando, vocês são putinhas choronas. Então, um desenvolvedor que chega e fala isso para os fãs... O que você pensa? Você fica com vontade de gastar dinheiro no jogo dele? Você fica mesmo? Eu não tenho vontade. Os caras são babacas de falar isso. Então, sinceramente, velho, desenvolvedor que faz isso com fãs... A gente deveria boicotar esses jogos e não gastar dinheiro. Sinceramente, a Apex Legends caiu no meu conceito por causa dessas declarações. Eles tinham que ter ouvido o feedback, visto o que era bom e o que era ruim nesse feedback, porque sempre vai ter pessoas que xingam também. Isso sempre vai ter e eles não podiam ter levado para o pessoal. Então, eles erraram feio. E isso aqui, com certeza, vai virar uma bola de neve e eu não quero nem ver. Bom, galera, mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou? Esse cara foi babaca ou não foi? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Lembrando que a gente tem dois vídeos aqui por dia, então se inscreva na Central. Um vídeo ao meio-dia e uma às sete da noite. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui.